Quem tem mais de 50 anos tem algumas necessidades especiais. Mesmo alguns não aceitando o envelhecer, não dá pra negar que em muitos casos a digestão já não funciona direito, o intestino tranca, trava, a memória começa a falhar, a imunidade não está lá mais essas coisas, a barriga cresce, o colesterol aumenta, a pressão aumenta, as articulações doem. Não tem como negar que com o avançar da idade é mais provável que esses problemas apareçam. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as 5 melhores frutas pra quem tem mais de 50 anos. E essas frutas vão ajudar a amenizar todos esses problemas que eu falei, que aparecem nessa idade, mas que também estão presentes em pessoas mais novas. Então, se você não tem mais de 50 anos, mas sofre com esses problemas, ou quer se prevenir de sofrer com esses problemas no futuro, o que eu vou falar aqui também serve muito pra você. E vamos combinar, né pessoal? Primeiro, que é muito melhor prevenir do que remediar, e segundo, que é muito melhor tratar dos problemas com mudança nos hábitos, na alimentação, do que com remédios. Você concorda comigo, não concorda? E se você não me conhece, o meu nome é João Migóvis, que sou médico, e hoje, como eu disse, vamos falar sobre essas 5 frutas que podem transformar a sua vida e resolver boa parte dos seus problemas de saúde. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir, por favor, pra você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, e também compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp, antes que o WhatsApp seja proibido, igual proibiram o Telegram. E pra se inscrever, é só clicar aqui embaixo, ou aqui embaixo, eu acho que é aqui embaixo, no botão vermelho, e também deixar o seu joinha no vídeo, porque isso vai nos ajudar, e vai ajudar outras pessoas, porque isso faz com que o YouTube distribua mais o conteúdo. E sem mais delongas, vamos pra nossa lista das 5 frutas. Lembrando que eu vou deixar a minha favorita pro final, então presta bastante atenção e não sai do vídeo. Primeira fruta da nossa lista é a maçã, rica em antioxidantes, fibras, vitaminas e cálcio. A maçã ajuda a combater a prisão de ventre, previne doenças oculares como glaucoma e catarata, fortalece a imunidade, diminui o risco de diabetes, e também diminui o colesterol e melhora a nossa função cerebral. Além disso, a casca da maçã tem uma boa quantidade de quercetina, um potente anti-inflamatório, que pode ajudar a combater as dores, e também é um potente antiviral, contribuindo pra sua imunidade. A segunda fruta é o querido mamão, muito conhecido por ser capaz de soltar o intestino. A constipação, popularmente chamada de intestino preso ou prisão de ventre, é um problema extremamente comum, principalmente nas pessoas acima de 50 anos. E, por ser rico em fibras, o mamão ajuda a melhorar essa constipação. O consumo diário dele deve ser entre 2 a 3 fatias por dia. O mamão formosa, que é aquele maior, ele costuma ser mais barato do que o papai, então fica aí uma dica pra você na hora de ir ao mercado. E o mamão também tem uma enzima chamada papaina, que auxilia na digestão das proteínas, e também tem vitamina A, e outros carotenoides importantes pra saúde dos nossos olhos, e também pra nossa imunidade. Terceira fruta, nosso conhecidíssimo, popularzíssimo, limão, mas não adianta se for o limão que você usa pra fazer a caipirinha e enche de açúcar. Esse limão aí não vai valer. Você pode usar o limão bebê com água, espremido com água, você também pode usar pra temperar a salada, que aí tá liberado. Ele ajuda na digestão, pode reduzir a pressão arterial, é rico em vitamina C e, por isso, ajuda o nosso sistema imunológico. Nossa quarta fruta é a uva passa, que nós, inclusive, já falamos aqui no canal e em outras oportunidades. Ela é rica em fibras e antioxidantes e ajuda a manter o intestino regulado. Se você não tiver diabetes ou algum outro problema que exija a restrição do consumo de açúcares, o ideal é comer entre 3 e 4 colheres de sopa por dia. É interessante deixá-las de molho por um tempo antes de consumir, pra aproveitar melhor os benefícios dessa fruta. E alguns estudos dão conta que ela também ajuda a memória, reduz a pressão arterial e também reduz o colesterol. Mas vai com calma no consumo, porque se você não estiver acostumado, ela pode soltar muito o seu intestino, então vai de forma gradual. E se você tiver diabetes, converse com o seu médico antes de comer, antes de consumir muita uva passa. Não deixe de conversar isso com ele. Além disso, por ser rico em ferro, ela também ajuda a prevenir e tratar a anemia ferropriva, que é muito comum em pessoas acima dos 60 anos, principalmente naquelas que têm alguma doença de base. E chegou a hora, pessoal, rapidinho, né? Nem demorou de revelar a nossa quinta fruta, que é ótima pra pele, ótima pro cabelo, mantém os músculos fortes, melhora a prisão de ventre e também contribui pra saúde do cérebro. Tem muitas fibras, gorduras boas, vitaminas e antioxidantes. E o único cuidado que a gente tem que tomar com ela é porque ela é muito calórica. Então, se você estiver acima do peso, consuma com moderação, pra não atrapalhar o seu caminho até o peso ideal. E eu tô falando, pessoal, do abacate, uma das minhas frutas preferidas, que pode ser usada tanto em preparações doces quanto em preparações salgadas. Inclusive, a minha receita favorita, que eu faço aqui em casa, é com abacate, que se chama guacamole, e que eu ensino o passo a passo, eu tenho a receita toda de como fazer, no meu livro O Código da Longevidade, que está disponível no primeiro link da descrição. Então, além de ser uma forma de você investir na sua saúde, na saúde e na qualidade de vida da sua família, também é um modo de contribuir pra manutenção do nosso canal com um valor simbólico, e que vai ser muito importante pra gente continuar fazendo o nosso trabalho, e levando informação de qualidade, gratuita, sem conflitos de interesse, e sem patrocínios, pra você e pra todos que nos assistem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar com outras pessoas, e também, se você quiser continuar falando comigo, se você quiser continuar a nossa conversa, siga o meu Instagram, arrobajoamigovs, que porque lá eu abro uma caixinha de perguntas, volto e-mail, umas duas, três vezes por semana, e aí eu tiro as dúvidas do pessoal. Então, se você lá, vim do YouTube, quero saber sobre o seguinte, deixa lá na caixinha de perguntas, que eu vou responder a sua pergunta. Tudo bem? Um grande beijo pra você e pra sua família, e fique bem, cuide-se bem, e fique com a gente. Para tudo o que você tá fazendo. Você sabia que mais de 97% das pessoas correm o risco de acabar a vida assim? Numa mesa de cirurgia, tendo o seu corpo violado pra tentar conter os prejuízos acumulados ao longo de uma vida inteira, sendo empurrada por corredores frios de hospitais, por médicos que não dão a mínima pra sua saúde, e viram as costas pra você, dando os últimos suspiros conectados a máquinas e tubos, sem sequer poder se despedir da sua família. Pois é, eu queria poder dizer que você não faz parte desse grupo, mas infelizmente, eu não posso mentir pra você. Isso pode acontecer com você, ou com alguém que você ama, nos próximos anos, meses, semanas, dias, ou até mesmo, horas. Imagino que você não queira morrer antes do tempo, e deixar família, filhos, netos, e uma vida cheia de sonhos pra trás. Sou médico, já vi o sofrimento humano das mais variadas formas, e posso te garantir que você não quer passar por isso. Pensando em te ajudar a evitar tudo isso que falei, e ainda por cima, fazer com que você tenha a vida que sempre sonhou, resolvi reunir as 100 melhores estratégias pra viver com saúde e sem sofrimento num único lugar. O livro O Código da Longevidade. Milhares de pessoas já leram e transformaram sua vida pra melhor, mas ainda falta uma vida pra salvar. A sua vida. Por isso, você vai fazer o seguinte, você vai pausar o vídeo e clicar agora no primeiro link da descrição pra adquirir o seu livro. Muito obrigado.